Abençoa-nos Jesus, o Mestre dos Mestres. Quando a nossa Donda nos ligou e disse se gostaríamos de vir participar hoje, especial, porque ao primeiro trabalho, em 2015, eu senti uma alegria tão grande, tão grande na alma, que não dava para expressar palavras. E ela disse, é preciso falar o tema. Na hora, associando a minha alegria, eu pensei, tem que começar falando de Deus. Porque todas as criaturas, por mais que queiram desassociar da divindade, não conseguem. Porque esse Pai, tão previdente, quando nos criou, tão simples, tão ignorantes, mas ele pôs ali uma semente e disse, terás que crescer e se tornar sábio e benevolente. E esse Pai nos aguarda, através dos milênios, através do tempo que for, para não chegarmos até Ele. Então, como é que seria falar de Deus? Se nós viemos de outras religiões, do qual criava em todos nós uma certa confusão, porque pintava o Criador como sendo um Deus meio humano, e que era capaz até de se irar contra aqueles que não o bajulassem. Então, nós saíamos correndo, querendo ofertar alguma coisa para esse Deus, para Ele nos olhar com bondade. Isto era a infância da nossa alma. Então, é necessário buscar ainda na fonte da psicografia ímpar, desse iluminado e querido irmão Chico, para nós podermos dilatar um pouco mais o nosso entendimento, para entender, afinal, o que é Deus. E encontramos no livro Roteiro, de Emmanuel, que é um livro que fala, fala muito, está aqui, olha, que fala muito a respeito de temas do Evangelho. Ele faz uma pergunta, dizendo o seguinte, Quando foi que começou na Terra um movimento religioso? Alguém poderia nos dizer? Diz Emmanuel que se perde nas sombras de evos infinitos, porque quando a planta, quando o verme se movimenta na direção do calor do sol, nada mais é do que a procura do Criador que lhe instila o ser. Então, como seria nós entendermos esse Criador? Ele sabia que nós estávamos na infância espiritual. Era impossível um grupo de pessoas estar como hoje, olhando no olho um do outro e querendo entender um pouco mais da espiritualidade. Mas esse pai, que é tão magnânimo, sabendo da nossa infância espiritual, ele mandou em cada época, em cada lugar do planeta Terra, um espírito de uma evolução para que pudesse plantar sementes. E essas sementes eram da verdade. Eram pequenos canteiros que iam se formando aqui, ali e por lá e que não...